E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês que eu me tornei uma representante de O Boticário. Olá, eu sou a Evelyn e você é muito bem-vindo para mais um vídeo. Bom, meus amores, como vocês sabem, eu já venho há algum tempo aí sendo representante de marcas como Avon, Natura, Jequiti e minhas clientes estavam sempre me perguntando ali se eu não ia vender Boticário, se eu não tinha interesse de vender Boticário e aí eu vi que a procura era muito grande, não por uma ou duas pessoas, mas por várias pessoas e aí eu fiz o cadastro também no Boticário e trouxe aqui pra vocês o meu primeiro pedido e o meu kit iniciante. Então hoje eu tenho aqui pra mostrar pra vocês uma, duas, três sacolas e já vou contar o que é cada uma delas, tá? A primeira, essa aqui grandona, é o meu kit início. Quando você começa a revender Boticário, você tem que adquirir aí o kit início, tá? Que vai te ajudar a estar apresentando produto pras clientes e vai te ajudar nas vendas, tá? Então é um kit aqui, veio a notinha, tá? Esse kit é 200 reais, tá gente? Você pode estar parcelando também. É 200 reais e vem alguns produtos que você já pode começar a vender e aí você recupera esse valor assim que você vender os produtos. Então eu recebi aqui o catálogo 10, ciclo 10 do Boticário e esse catálogo de perfumes Owee, tá? Que também é do grupo Boticário, né gente? E aí o kit início, ele vem aqui dentro dessa sacola, olha que sacola bonita, gente. Muito chique, né? Bonita, né? Tipo uma napa essa sacola. Aí ela tem bolsos aqui na frente, ó. E tem aqui todo do Boticário, gente, pra você carregar seus catálogos, pra você ir atender as suas clientes, né? Carregar o seu kit mesmo, muito legal, né? Gostei bastante. E aí dentro dessa sacola vem as coisas do kit iniciante. Começando, gente, ele vem com esses estojos de mostruário, que vai te ajudar muito aí, se você for uma representante, né? A tá divulgando os produtos pros clientes conhecerem, tá? Então é bem bonito. Tem aqui essa tampa que você tira, né? Escrito Boticário. E aqui vem algumas amostras de batom, tá? Não são todas as cores, depois você pode ir pedindo mais pra completar o estojo. E aí que legal, você gira, tem as amostras de bases aqui. Tem três tons de base que vem e você vai completando também conforme for passando o tempo. Então esse aqui é de batons e base. Esse aqui é o estojo de amostras dos perfumes, tá? Então tem amostras de perfume feminino e masculino, tá? Então aqui também veio a tampa. Escrito Boticário. E aí esse aqui já veio bem completinho, né? Bem cheio, ó. Não são todas, mas veio bastante amostras, ó. Então aqui eu tenho bastante amostras aqui pra poder apresentar os produtos, os perfumes, né? Porque perfume a gente tem que sentir o cheiro, né, gente? Às vezes a gente até compra aí, sabendo as notas que tem o perfume, mas você sentir o cheiro nada melhor do que, né? Então aqui eu tenho essas amostras maravilhosas pra me ajudar a vender os perfumes. Aí veio esse livrinho, gente, com a história de Boticário. Eu vou estar lendo depois, tá? Pra estar conhecendo melhor a marca. Veio esse bloco de pedidos. Olha que legal, que você pode estar marcando aqui pra sua cliente. enviando junto do pedido, né, dos produtos. Veio essas fitas olfativas, tá, gente? Que é bem legal pra pessoa sentir o cheiro dos perfumes. Quando você for mostrar as amostrinhas, você nunca dá a amostrinha pra pessoa. Você coloca na fita olfativa e a pessoa sente o cheiro, tá? Então aqui são as fitas olfativas. Aí, gente, dentro desse kit início, veio pra mim um Cuide-se Bem Nuvem Hidratante. Esse hidratante, gente, pra mim é um dos meus cheiros favoritos, tá? Eu tenho hidratante, eu tenho o Body Splash desse cheirinho aqui. Cuide-se Bem Nuvem, pra mim traz um cheirinho de limpeza, de pós-banho, sabe? Aquele cheirinho assabonetado, gostoso, de pessoa limpa, de pessoa cheirosinha. Gente, é maravilhoso, tá? Um cheiro que não incomoda, um cheiro confortável, sabe? Assim, adocicado na medida, sabe? Um floralzinho na medida, gente. Perfeito, tá? Então esse aqui é um cheirinho que é muito fácil de agradar a qualquer pessoa, tá? Então veio um hidratante. Gente, aí veio também esse aqui de ameixa, um hidratante, sabe? Ele é muito nutritivo. Eu já usei esse aqui de ameixa, tá? É uma loção noturna desodorante. Tem um cheiro bem frutadinho, docinho, sabe? Muito gostoso mesmo. Tem um cheirinho meio amendoado, sabe? Muito bom. Pra quem gosta de coisa doce, de cheirinho doce, esse aqui é perfeito. Veio também, gente, esse Malbec, que é um dos mais vendidos aí perfumes masculinos do Boticário, né? Esse Malbec, ele é um amadeirado, tá, gente? É um amadeirado aí também meio cítrico, tá? Tem nota de pimenta, de lima, bergamota, tá? Tem nota de incenso, tá? Então é um perfume bem marcante. É um amadeirado, assim, bem presente, tá? Então é um dos perfumes mais vendidos aí do Boticário na linha masculina. Então esse aqui veio no kit iniciante. Veio no meu kit iniciante um batom da Intense, cremoso, tá? Esse aqui é na cor 120. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha que bonitinho a embalagem dele, tá, gente? É uma cor bonita, uma cor meio rosadinha. Muito lindo, né? E é um batomzinho cremoso. Veio no kit início. E veio uma base, gente. Uma base Make B Mate Salicylic. Base com ácido salicylico. Ó, a base é essa daqui, tá, gente? Uma base mate de 30 gramas. E essa aqui veio na cor 170, tá? Eu deixo passando a cor aqui pra vocês. Dessa base e a sacolinha. Então, esse foi o kit início. Aí, como já tava no final do ciclo, eu comecei a divulgar os produtos. Mesmo sem o kit início, gente, consegui fazer um pedido que até me surpreendeu. E eu vou mostrar ele pra vocês agora. Que é pedido de clientes mesmo. Esse aqui é o kit início. Qualquer pessoa que se cadastrar vai tá pegando esse kit início pra tá começando a dar início nas vendas, tá? Aí essas coisas vão ficar na minha pronta entrega. E aí eu vou começar, vou mostrar pra vocês o que que eu vendi que é produto de cliente mesmo, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês o que que são os pedidos das minhas clientes. Gente, o primeiro produto que eu vendi foi esse aqui, Egeo Choque, tá? Ele é um adocicado meio gourmand, né? Tem nota de chocolate, tem nota de baunilha. É um perfume mais lactônico, né? Então, gente, ele fala que é aquela fragrância docinha que tem tudo que aquece um coração como chocolate, né? Então, ele tem um cheiro fascinante de chocolate, creme de leite e chantilly. Toque final de flor de laranjeira com damascos. Então, assim, é um perfume bem docinho, aquela coisa realmente gourmand, né? Então, gente, esse aqui foi o primeiro que eu vendi e a linha Egeo estava com uma promoção muito legal nesse ciclo. Estava, eu acho que R$109,00, se eu não me engano, os perfumes. Eu achei um preço muito bom, sinceramente, tá? Então, olhando assim, na revista, no catálogo, tem umas coisas bem legais, assim, com preço bem bacana da Boticário, tá? Então, compensa muito você olhar o catálogo. Aí, ó, eu vendi um também, esse aqui de ameixa, gente, que é o mesmo que veio no meu kit iniciante, mas eu vendi esse aqui também pelo catálogo que estava na promoção, tá? Esse creme, como eu já falei, é um cheirinho mais noturno, adocicadinho e ele é muito hidratante, tá, gente? Esse creme aqui eu já usei e ele, assim, tem uma pegada bem hidratante, deixa a pele maravilhosa. E aí, gente, eu vendi esse aqui também, que é o Glamour Secret Black. Esse perfume é muito bonito, eu vou deixar uma imagem passando pra vocês, que ele tem toda uma redinha no corpinho dele, assim, a embalagem é perfeita, tá? Esse aqui tem 75ml e esse aqui também estava na promoção nesse ciclo. Gente, esse perfume, ele é um doce frutado, tá? Tem nota talcada, tem nota floral branca, tá? Tem nota de ameixa, tem nota de framboesa, de lírio do vale, tá? É um perfume, assim, bem rico aí em questão de essências e de cheiros, tá? Então, essa linha Glamour, eu conheço alguns dele, mas esse Secret Black eu ainda não usei. Mas ele é lindo, a embalagem, e as notas dele aí prometem ser um perfume bem marcante, assim, bem gostoso, tá? Então, pra quem gosta de perfume doce e floral, temos aqui o Glamour Secret Black. Eu também vendi aqui o Malbec Black, tá? É o mesmo aí, a mesma linha da Malbec que eu vejo no meu kit iniciante, só que esse aqui é o Black, então ele é um perfume, assim, amadeirado. Ele tem nota de canela, nota de gengibre, nota de limão, então ele traz, assim, é um perfume quente, tá? Ele é um especiado quente, que fala. Ele tem o âmbar, tem baunilha também, tá? Então, assim, ele é um perfume bem envolvente, bem sensual, tá? Masculino aqui, Malbec Black. Gente, outro que eu vendi também é esse Horizonte, tá? Masculino. Ele já é um perfume Fougère. O que é um perfume Fougère? É um perfume mais fresco, um cheiro mais pós-banho, tá? Ele tem notas, é, agulhas de pinheiro, tá? Então, assim, tem aquele pinho. Ele tem notas cítricas, tá? Pra ele ser bem fresco. Notas cítricas com bergamota, tá? E tem também aquela pimenta preta, que dá aquele toque mais, assim, é, picante ao perfume, digamos assim, gente. Eu gosto muito de perfumes que tem nota de pimenta, viu? Acho bem chique. Então, esse aqui é o Horizonte, perfume masculino. Aí, de maquiagem, eu vendi essa máscara aqui, da Intense. 100% vegana, gente. É, for power, tá? Então, a máscara de cílios da Intense. Foi esse aqui o primeiro que eu vendi. A embalagem dela é bem bonita. Parece a embalagem do batom, que veio no meu kit iniciante. Aí, eu vendi uma máscara de cílios da Make B, volume extremo, tá, gente? Vou abrir aqui a caixinha pra vocês verem a embalagem. Olha que máscara de cílios bonita, gente. Toda preta aí com o nome dourado, né? Muito bonita, gostei. E essa aqui promete dar volume extremo, tá? E um batonzinho, gente, da Quem Disse Berenice, porque também tá no nosso catálogo, né? Como representante, você acaba vendendo aí os itens da Quem Disse Berenice também, ou Wee, né? Então, olha que linda a embalagem desse batom. E essa é a cor dele, é o rosáceo, tá? Lindo. Aí, teve algumas coisas que eu pedi que foi cortada do meu pedido, porque não tinha, tá, gente? Que, às vezes, acontece de não ter estoque. E eu ganhei um brinde já no meu primeiro pedido, que foi essa caixa de sabonete de rosa e algodão, tá? É um presente. E todos os pedidos que você passa, dependendo do valor, você ganha um presentinho, né? E se for um valor maior, você ganha um presente melhor. E se você for subindo de nível, você ganha até um presentão. Então, vem dois sabonetes. Esse aqui eu vou pegar pra mim mesmo, né? Porque eu gosto, quando eu ganho, assim, mimos das empresas, eu gosto de ficar pra mim. Então, são dois sabonetes, assim, rosa e algodão. É um cheiro maravilhoso dessa linha Cuide-se Bem. Eu já usei e amo. Então, esse aqui foi um brinde pra mim. E aí, a terceira sacola, gente, é porque eu já tinha finalizado meu pedido. E olha que legal. É, a cliente passou um pedido, eu já tinha finalizado. Só que daí, a supervisora falou pra mim que eu posso estar indo... Mesmo depois que eu passar o pedido, eu posso estar indo lá na central. E se tiver disponível em estoque, eles fazem um pedido novo pra mim no ciclo. E eu posso retirar lá na hora. Então, eu fui, estava disponível. E aí, eu peguei... É o Lily, gente. Então, gente, esse aqui é o Lily, que eu peguei lá, estava disponível. A cliente queria. A caixa dele é linda, gente. A gente tá estourando aqui. Mas é toda trabalhada, toda cheia de textura, tá? Texturizada. É 75ml, tá? Esse aqui é o Eau de Parfum. O Lily, se você não conhece, é um dos perfumes aí mais queridos do Boticário, né? A linha Lily é muito querida, gente. É um floral branco. Porém, ele tem atalcado, né? Um floral branco, meio atalcado. Eu acho que é por isso que eu não me identifico muito com o Lily, tá, gente? Por ele ter uma nota atalcada aí que eu não gosto, tá? É um perfume que eu usaria, assim, mas eu acho que não seria o meu favorito. Porque eu gosto mais de floral frutado ou floral adocicado, tá? Mas aí, o Lily, ele é um perfume muito rico em fragância, tá? Ele tem notas aqui de pêssego, damasco, gente. Pimenta rosa, mandarina, lírio, jasmin, tá? Que é bem presente na fragança. Você sente bem o lírio, o jasmin. Tem muitas notas, assim, bem ricas nesse perfume, tá? E ele, por ser o Eau de Parfum, ele vai... Tem mais essências, né? Tem mais concentração de essências nesse daqui. Então, ele é um pouco mais caro, mas ele também fixa e projeta muito mais, né? Então, isso aqui é uma joia, né? E a cliente garantiu. E aí, eu gostei muito disso, gente, de poder ir saindo lá na loja e poder estar retirando os pedidos, desde que tenha no estoque e tudo. A Boticário não entrega como as demais marcas que eu represento, né? Não encaixa por transportadora, nem nada. Você tem que ir lá na central e estar retirando o seu pedido, tá? Então, esse é o diferencial. Mas é bacana porque você já vê, você já confere ali, já conhece as meninas, né? E eu fui muito bem atendida. Gostei muito. Gostei muito do meu kit iniciante. Eu espero... Eu espero estar crescendo aí junto com a marca também. E tá vendendo cada vez mais aí, também adquirindo produtos da marca pra mim, né? É isso, gente. Então, agora eu vou separar os pedidos das minhas clientes pra me poder fazer entrega também, né, gente? Correr aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Venha fazer parte da nossa família, tá bom? E é isso, meus amores. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.